Vamos então continuar falando de manejo das lavouras de café com o quadro Cuidando do Cafezal. Olá, no quadro Cuidando do Cafezal de hoje, a gente continua no município de Elicínia, na fazenda do Carlinho, e a gente vai conhecer uma lavoura que vai dar a primeira safra dela. Vamos entender qual o melhor tratamento para pragas e doenças. Então vem comigo! Chama muita atenção o desenvolvimento dessa lavoura, né Carlinho? O que você fez aqui, como é que foi o cuidado com ela? Também foi começado com dorivo, com tudo o que o André recomendou lá da Geágua, recomendou, nós fez, esfoliar, tudo isso. Uma expectativa muito grande aqui? Muito. Primeira carga, vai pra você ver o tanto que tá bonito. Você acha que vai colher o quê? Vai, nós estamos esperando aí de 5, 7 litros, média por pé, né? E nesse período precisa de um cuidado fitossanitário bem exigente, né? Bem, aqui Carlinho, parabéns pela lavoura, muito bem vigorosa, com florada muito bonita. Aqui primeiro é você fazer um foliar, o pós-florado. Você vai usar o triplos, né? O kellos cooper, mais o priori top, certo? Pra fazer assim que as flores secarem, você fazer já o foliar. E eu te recomendo aqui, como você já fez o dorivo na lavoura nova, quando ela tava na lavoura de ano, recomendaria pra você que você faça o verdadeiro. Você pode iniciar a aplicação de verdadeiro aí após o dia 15 de outubro, entendeu? O verdadeiro, ele é contra a cigarra, né? Isso, a gente tem ouvido já bastante, né, as cigarras já cantando. É sinal que o adulto já tá rodando nas lavouras. Então, o verdadeiro, você aplicando ele a partir do dia 15 de outubro aí, você vai controlar as cigarras, o bicho mineiro e já tá fazendo um preventivo também pra a ferrugem, que é a principal doença ainda do nosso cafeiro. Para o produtor que não faz esse tratamento bem feito, o que que essas pragas e doenças podem acarretar? Olha, o bicho mineiro, ele pode tirar até 30% da sua produtividade. Ferrugem, dependendo do grau de infecção, ela também pode tirar em torno de 30%. Então, com a lavoura que vai dar uma alta carga, como é a tua aqui, quanto mais cedo você iniciar os tratamentos fitossanitários, você vai assegurar mais o pegamento das suas flores aqui, o zumbi. No quadro do Cuidando o Cafezal, a gente já rodou três lavouras aqui do Carlinho, uma informação, essa outra na primeira safra e lavoura adulta, e é realmente impressionante o trabalho que você faz. A atenção e aí fica a dica para os produtores cuidar bem da lavoura, né? Cuidar direitinho que dá certo, que dá tudo certo no final. Então vamos lá, gente. Esse foi o quadro Cuidando o Cafezal de hoje, na semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.